A CIDADE NO BRASIL O que significa trabalhar de forma individual? A mulher precisa da comida que está já A comida que está já para sua casa E ela vai já e trabalha já E não foi capaz de Translalar isso para seu milho Para dizer assim Você tem que comer verdura para ter saúde Você tem que sembrar a verdura E eu não vou fazer isso para você não Essas verduras se sembram E aí sim O que que ocorre? Você tem o huerto dentro de casa Não tem o huerto O huerto que tem? Ademais das hortaliças de hoja de raiz O que tem o huerto? Plantas medicinales O que mais tem o huerto? Frutales, não tem frutales? Qual é a etapa seguinte? É o árvore Compreende? Então esse é o problema Estamos assim Salindo de um mundo Degradado E com todos os problemas De complexidade que tem o mundo industrial Estamos chegando a um mundo Pre Não posso dizer Não é ofensivo Pós prehispânico Não é Prós prehispânico E estamos fazendo A mesma coisa que fazemos No mundo degradado Então vale a pena Juntar dinheiro Para tratar de Sembrar árvores E salvar a selva? Vale a pena Quanto mais Inteligentemente Esterecer isso Mais barato é Menos costoso é Mais objetivos Você alcança Eu te disse antes Acá O que eles necessitam As mulheres Os niños Os rostos A organização É uma escola Que lhe ensine O valor Del árvore Eles não são campesinos de acá São chapanecos São Guaxaqueños Não são de acá Tem um comissário De Guanajuato É como comunidade Até o líder deles O líder deles É estranho Mas é líder O líder É de outro México Não é do México deles Olha a inteligência O líder não penetra Dentro da cultura deles Não conhece Não fala nem o idioma deles Que aqui se fala Como sete línguas É inteligentíssimo É isso E quem o elegeu ele? É isso É o mais cômodo Não é? Não nos vai incomodar Não nos vai criar problemas Dentro de nossa Intimidade Dentro de nossa Identidade O que é a liderança? O que é a liderança? O que é a liderança? Em 10, 15 anos Ou com um machete grosso De açúcar Cortando canha Vocês querem isso? Ou creem que pode dar mais dignidade A seus filhos Dentro de um contexto De uma comunidade forte Organizada Que não seja Não seja Somente saber ler E elegir Comissário Ou intendente É necessário Que vocês sepan O que querem Se vocês sepan O que querem Nós podemos estar junto com vocês De igual para igual Ombro ao ombro Não para vir aqui como exótico E dizer a cada seis meses E dizer algumas coisas Para vocês E fazer um relato Não Se vocês querem isso Vocês podem fazer E é lindo isso E se vai medir isso Vai medir o desenvolvimento E esse desenvolvimento vai passar por quê? Por o huerto Por a milpa Por o espaço da mulher Por o espaço dos filhos Por os espaços Como era Uma comunidade indígena Não tem todos os espaços Rellos Têm os velhos Têm os espaços Têm os velhos Têm os espaços As abuelas Os abuelos Os adultos Não se preocupe De trazer o mercado aqui O mercado é uma contingência O mercado não é todo Você vê como é É fácil É sencillo E é isso que é o trabalho O trabalho aqui é isso O trabalho aqui é muito fácil É cotidiano Todos os dias Mas é muito, muito Despacito Este vai Os mínimos detalhes Então o que ocorre? Vamos ver Estes que estão seguindo aqui Pida a Jairo Que elijam cinco pessoas E ele elege Porque ele vai quedar três dias Acá e vai mirar E dizer Tengo confiança em isso Esse tem tal tipo de inteligência Esse acaso É sencillo É sencillo isso Então você tem pessoas que vão De a própria comunidade Você não precisa trazer Um marciano Trajo um marciano Criou o que? Criou o que? Criou su mundo Su mundo Su mundo Eu vi na charla Agir tão rara Tão rara Que eu me quedei assim Com vergonha Sim, me dios Com vergonha Me quedei com vergonha Que ele disse assim Estavam arreglando todos Sobre viveiros Sobre semijas Sobre isso E não sabe nem sembrar Estavam em mamaca Hablando sobre Talk about Não é assim A ser É muito distinto Em cada mulher Deberia saber quais são Os árboles mais importantes De aqui Os mais úteis Se é para fruta Os árboles Se é para fruta Se é para comida Se é para sombra Em o momento que todos eles sepam isso Com os nombres nativos Os nombres Listo Está fantástico Não necessita mais nada Você vê Se uma família Tiene seu espaço Tierra Se uma mulher Tiene seu território Dentro da Tierra Se os ninhos Tiene seu território Junto com os abuelos O demais O demais É sencillo É sencillo É sencillo O trabalho É o trabalho Redentorista É o trabalho É uma ordem religiosa Os redentoristas Os que creem Que vinham Salvar a humanidade O redentorismo Assistencialista Assistencialismo E demonstrou isso Ninhos sendo utilizados Em sua imagem Em sua imagem Para Traer uma ideia Que é uma ideia comercial Não é uma ideia Que tenha renuinidade Já foi Uma Oportunista Dos Enajenada Que não estava em estado Três Foi pitoresca Exógena Exógena Essa palavra é muito feia Quem não conhece Biologia sabe que é um exógeno Sabe o que é um extraterrestre Sabe o que é um marciano Entende? E foi exótica Não se faz nunca isso em uma comunidade Por mais humilde Que seja Esta comunidade Não se faz isso Isso é cretinismo Não é imbecilidade É cretinismo É ser isso em uma comunidade E nós não temos idade Para cretinismo Para imbecilidade Somos viejos O que é um irmão